O que é o sofrimento dos cristãos de Nicarágua? Urgentes, pois o Nicarágua não é uma exceção. Pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Rezar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas, ou que apoiam quem persegue a própria igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem a família. Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em quem defende a pedofilia e ideologia do gênero. Orar para que Deus defenda os jovens da droga e votar para quem quer a liberalização da droga. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus seja exaltado na terra de Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.